Boa tarde, boa tarde para tudo bós, espero que uma bosta de rito e atividades também estão na baia bem com bós tudo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para o bós tudo, espero que uma bosta de rito e atividades também comem, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL QU хлfeitos A Vereine A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amir Sport, Benfica Castadrito não fala Amir Benfica ou Porto, não no país, partido político Itatê não pode instalar diferentes partidos, mas o Requimato Mexica país independentemente de partido que um pertence, que é o que a dívida de interação que a dívida de interação é uma luta para a verdade luta para a justiça tem, para ver se a justiça tem se a justiça tem mano de brilho, tem para sentar ali camarada de vida e não mandar mensagem se a justiça tem a nós tudo que não beneficia, então não pode falar que é qualquer motivo que o Parlamento desolvido, Parlamento desolvido para ter razão e pode ter manga deles, alguém pode achar que tem quarto, tem quinto, tem sexta razão, mas para mim pelo menos está falando aí, desolvido, para ver de três motivos três motivos, o primeiro motivo e de revisão de constituição, o primeiro motivo que o povo para a Assembleia desolvido e para ver de revisão de constituição segundo motivo e de como se só que o povo está interessado para a gente discutir vinda de forças estrangeiras na Guiné-Bissau e que o povo está interessado para a gente discutir que situação terceiro motivo e de caso de petróleo então para ver de esse que foi se só que desolvi a Assembleia que é para ver de nada para ver de três motivos ou quem que acha como aí pode acrescentar ainda outras coisas e importante mas pelo menos para mim esse que é três motivos que foi a Assembleia desolvido então não vai para o primeiro ponto o primeiro ponto que foi desolvi a Assembleia é a revisão de constituição revisão de constituição na nova constituição de república artigo 127 número 1 ou número 2 e está falando como iniciativa número 1 está falando como não constituição poder revido qualquer momento qualquer momento que acha como constituição de revido e cá tem problema no artigo 127 número 1 é isso que fala qualquer momento constituição poder revido esse número 2 é que fala número 2 conta como iniciativa com revisão própria e competir deputados ninguém mais ninguém que pode fazer aquilo então se constituição que fala é se só que bem fazia o contrário e bem como queria ser comissão para falar ele próprio ainda revir constituição então nem o minê caso Assembleia e caos que deve responsabilizar o maior de socorro Assembleia própria com o Ministério Público manga de tempo manga de tempo que deve responsabilizar e caos que deve fazer para ver como no artigo 69 e 68 de constituição a linha B e está falando como presidente de república e primeiro alguém que tem que defendir constituição primeiro alguém que deve defendir constituição na nova constituição e presidente de república artigo 68 número B a linha B aquilo aqui fala então se fala aquilo e que pode ser porque presidente da república próprio também queria comissão de revisão de constituição a revelia de que lei fala lei conta como iniciativa com revisão tudo e competir deputados ninguém nunca pode fazer a não ser eles então suma aquilo aqui ele fala se só vai fazer de maneira vai revir então ele deve ser responsabilizado se só embalo e a assembleia tem que fazer e a assembleia podia competir na assembleia nesse artigo 32 número no artigo 32 número 2 ele está falando como competir a ANP que ser deputados para recorrer ao procurador gerar a república para uma promoção de uma ação penal para poder responsabilizar o presidente da república para crimes que comete então essa questão de constituição revisão de constituição primeiro coisa e crime e crime na não código na não lei na não lei se não de um próprio na crime contra atentado a não constituição e crime que está previsto no artigo número 8 de lei número 14 barra 1997 que é a lei de cargos políticos é crime e está consagrado lá então o mar se só deve responsabilizar o caos e caos mas a assembleia é que faz aquilo e viola a lei e que faz aquilo e também segundo caso que a assembleia é desolvido e que primeiro não fala de revisão de constituição que se só que tem razão para competir de acordo com o artigo 127 e falou com uma iniciativa com revisão e competir deputados segundo caso que se só que o caso está interessado para o papel dela e de vinda de militares estrangeiros para a guiné e visão vinda de militares estrangeiros para a guiné e visão que lá está competindo só um alguém e que é um alguém só que tem que ter iniciativa e falar com uma boa por bem e que está fácil sim para primeiro coisa todo país que tem força de interposição ou força de manutenção primeiro que país está com risco e de investimento ninguém que está tendo coragem de investir em país para ver como está compreendo como é que está seguro para ver país e tem ninguém de força que está na segurada então que país está seguro porque é fácil para conveniência ou não tem que fácil agora com miste não precisa de investimento no país mas se precisar de investimento para ter o país que está seguro para ter outra força de outro país que segura aquele país como acha que investidores não tenham confiança de que país para ver se qualquer hora não perde esse investimento então é fácil para conveniência de um alguém só e tem que mandar militares a revelia sem parlamento discutir aquele caso tudo força que vai na diferente país do mundo tudo força que vai primeiro que força tem que se bido e tem que que tem mandado e que tempo que é mandado para e quem paga aqui forças e sem missão tem que se pido a não pode mandar só pedir força força que não é que se pido nem o de ita vai para parar a hora tem que bater tem que dormir para ali que elas tem que vai e forças armadas que elas tem que ir no outro lado e que possível quando manda pedir força e estava preparado tudo tem que eles ficam nela e tem que ser mandato e tem que contar o tempo que é e quem paga também eles que tudo tem que se vire e se vire com a União Europeia ajudando a apagar e se vir com a possibilidade de renovação se renovar de vezes então esse com interessado para discutir essa situação então se desolver a Assembleia é que tem condição de que a gente segundo motivo que a Assembleia é dissolvida e é terceiro motivo que a Assembleia desolvida e sobre petróleo sobre petróleo e petróleo o primeiro crime que com e mentir para não usar palavras para classificar alguém mas conta a verdade e conta a verdade para dizer que a tempo que a gente está falando com a Bucina acordo e fala com quem olha como se na acordo então só kila só kila or kota gente bin sibi kuma acordo senado secretamente kila só ta kumprimiti kinka fala ele presidente república só kila ta kumprimiti kila kila na tak ni k code kata kime kwa kimi 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 que a população que a acorda do Senado. Então, a acorda do Senado. Ele acha que o miste vai da fuga para frente, ele vai para diante, para vir com a acorda que ele vai na Assembleia rejeitada. Assembleia para a unanimidade, que a acorda nulo sem efeito. Então, ele acha que o miste vai continuar discutindo a situação de acordo. Ele acha que o que tem que fazer? Tem que dissolver a Assembleia, sua jayana papia de acordo. Assembleia tem. Então, se a Assembleia existir, ele pode fazer a acordo, logo, ele vai para a fuga para frente. Então, ele vai para conseguir compreender. Nós gineis, não pode dividir tudo com isso, mas o que toca com o país, o que toca com a riqueza de Ginebisão, não pode divergir lá. Mesmo que o país seja que o partido é miste face, toma a riqueza de Ginebisão para levar para outro lado, não tem que ter capacidade de contestar para falar que é verdade. É possível para a gente tomar a riqueza de Ginebisão para dar outro. A manga de gente, o que é que está ganando, ou seja, ele fala que é um acordo com o cenário, ou seja, a gente tem que ter acordo com o cenário, e fala que o Senegal próprio está investindo naquela zona conjunta. Isso é miste ganando. que 15% que nós temos e para ver como o Senegal que está puxando isso é capital, que é patino que é uma verdade. Que é uma verdade. Para todo filho de Ginebisão se você quiser, que é uma zona conjunta e tem lapis, e tem mangas de empresas de índices de Bélgica do outro lado que estão bem concedidas licenças. Que licenças você compra? Que dinheiro você gênera? Que zona? Que dinheiro você gênera? Que zona? Que dinheiro? O Senegal está puxando em 25% naquela zona. O Ginebisão está puxando em 25% investidores que eles querem explorar petróleo. Eles que estão pagando licença. Que tipo, eles não compram licença conseguir como licença de risco. É por comprar licença e por olhar petróleo e por ir cá. Mas, e quem importa eles? Eles não vão tentar. Então, o Ginebisão está puxando em 25% o Senegal está puxando em 25%. Esse que a gente está miste distraindo o que eles falam no Comanau e para ver como o Senegal está puxando em 25%. eles que estão investindo, eles que mais estão investindo. Aquela é a verdade. Para a gente se desce de Comanau e para a verdade, Senegal nem 25% está puxando naquela zona conjunta. O Ginebisão está puxando em 25% naquela zona conjunta. E tem grandes empresas, grandes empresas, principalmente pessoas de Bérgica, que estão comprando licença. Não só para tentar explorar aquele petróleo, eles também são pessoas que estão piscando naquela zona conjunta de Ginebisão com o Senegal. Então, se sou com o caça interessado para a gente continuar discutindo aquele assunto, o que faz? E acham que tem que dissolver a Assembleia para o assunto na Assembleia que tem que discutir. Então, se o discutir na Assembleia, não tem que dissolver a Assembleia, depois, não tem que dar fuga para frente. Mas fuga para frente, agora, o que é? Hoje, eu dissolver a Assembleia, o que é? Acabar com a Assembleia, o que é? Acabar com a Assembleia, calque passo o seguinte, para ver, não vai entrar numa crise que a nós tudo, não pode dizer jamais, não vai entrar numa crise que é bom para nós tudo, pelo menos. É bom para nós tudo. E falar com de acordo com a lei eleitoral de uma hora que o parlamento é dissolvido, tem que ter 90 dias para a eleição. Então, se só que eu faço a revelia, que ela só esse crime contra a não-conjudição, que se só que eu comete, manga de crimes de aqui, comete contra a não-conjudição. No artigo 68, ele já falou com o presidente da república e primeiro que tem que defender a Constituição, e primeiro que tem que cumprir a lei, para a lei cumprir para outro dia, que tem que fazer primeiro. Mas o que ele faz? Ele, ele falou 90 dias que tem que convocar a eleição, mas ele faz o que? E foi há 210 dias que ele conta que dia a eleição na faculdade. Que é tipo, não, como se não leia os, que ele quiser, a lei se soco, a lei se soco, o que acha que tem que fazer? O que é que tem que cedo? Se acha que a eleição que a eleição tem na própria para cinco anos, e que a ele tem? A lei que ele mostrou, que é uma coisa que é bom para ficar bem claro, para vir que o deputado está continuando a regalia e a regalia A comissão permanente está continuando, está fazendo trabalho, então, e competir com a comissão permanente levantamento ou não de deputados, que lá, não pode olhar no artigo 95, número 3, a linha B da Constituição da República de Guiné-Bissai, está contando como é competir com a comissão permanente levantar ou não a imunidade de qualquer deputado. Então, é bom ficar bem claro, é manobras tudo que não já lhe tem questão de falar com Manaus, não tentar levantar imunidade do presidente do IPJC ou de outros deputados, e que existe, mesmo que deputados que querem partido, que existe, comissão permanente que cabe fazer, para a gente saber, para a gente saber, então, é que não vai entrar, qualquer crise que não vai entrar, não vai entrar em uma crise que a nós tudo, para primeiro, data que é eleição, não vai ter eleição naquela data, não vai ter condição de fazer eleição naquela data, 18 de dezembro, para virar como a nós, Guilherme só precisa de apoio financeiro para fazer eleição, é momento, todo o país está preocupado com a guerra que tem na Ucrânia, para ter cada quem na salvaguarda esse território supostamente invadido, então, quem tem dinheiro, é crise que não está, quem está com embocado e sobra embocado, então, ninguém tem condição de financiar a eleição, primeiro, coisa, segundo, coisa, a nós, é realizado ainda, não, que deram eleitoral próprio, nem ainda, que façam atualização, ou que façam recenseamento, então, não tem condição de ir eleição, é anunciado, que é que não é bem entrado, e que não é bem fácil eleição aqui, isso significa como? todo partido fica bem, e tem que fazer eleição, e a obrigação fazer eleição, então, não tem condição de fazer eleição, ainda fica que o governo mais tempo para falar, não, fica ainda, não tem condição, e que é que ela, que lei fala, primeiro, que viola lei, 90 dias que tem que cúdia para fazer eleição, e que fácil, há 210 dias, 210 dias, mesmo que que 210 dias, não tenha condição de ir eleição, não conseguir ir eleição, então, pelo menos, o que passa, e terceiro, o que é mais importante, é o papel ali, e ao momento, não tenha órgãos de CN, CN, se órgãos trabalham caducados, não tenha órgão, órgão do CN é como pode constituir, como pode constituir na ANP, mas como ANP é desolvido, como é constituir lá, para ter iniciativa, quem está acudido, e partido, como tem deputado, ou seja, o partido, o está proposto um nome, e está votado para 68 deputados, que dos terços, então, se desolvido a Assembleia, e que tem 68 deputados na Comissão Permanente, como organizar eleição, como organizar eleição, e tem tudo, manobra de falar como não, e essa manobra de pensar como não, o Filipe está lá, eles estão no passado, eles caducam, para pensar como eles estão na gestão para essa eleição, que é verdade, e aquela que lei fala, aquela que tem que cumprido, vou dissolver a Assembleia, para fazer condição, fazer como ter condição de eleição, mas como é eleição, eleição, tem órgão de eleição, para eleição, então, quem tem que propostar nome, o nome, como é tal, que nome presidente de sen e logo está votado para 68 deputados, não tem consenso em termos de nome, para vir de como na Assembleia também, na revisão de como só juiz conselheiro que é presidente de sen ou tem não é que não 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 juiz conselheiro que está lá aqui nove juiz conselheiro nomeado para se socorro não fala nomeado para outro alguém nomeado para se socorro incluindo o presidente de 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 supremo dito supremo né que Pedro Sambu Pedro Sambu não votaram ele nomeado para se socorro mais nove juiz conselheiro nomeado quem está confiando que ele está querido de como esses que nomearam ali na condição de ser presidente de sen que um deles que um deles lá que nove e que tem condição ele ele para a eleição. Para ver, se você tem uma cena, como é uma eleição? O que não vai entrar? Não vai entrar em uma crise que a nós tudo não pode dizer já. Mas, se você tem convidado para lá, ou ele é convidado para lá. Para que crise? Não vai entrar. Para ver, se você tem que ir para ela, se você tem que ser mandado para o Feliz Berta, para falar que ela não está na gestão, que é aquela catiga, que é aquela que existe? Que é aquela que existe na lei? Não vai entrar. Se você tem que ir para ela, se você tem que ir para ela, também é a Assembleia Nacional Popular. É parte, é parte, é cúmplice da ditadura que a Sissoko está implementando. É cúmplice. Primeiro, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassam, ele está na Assembleia, desde 1994, ele está na Assembleia. Ele está dentro. O governo nunca vai entrar no palácio. Nunca. O governo tem que ir para ela, e aprova esse orçamento geral do Estado. E aprova todo esse regulamento lá na Assembleia. Como é que puder bater aqui o governo? Cipriano está em seta máxima para discutir o programa de um governo que é bem de urna, um governo que é legal para ela, mas não é lei. Eles têm que ser compreendido. Eles têm que ser juristas. Isso é básico para compreender. Eles têm que ser juristas. O que é que existe? O que é que existe? Isso existe. A gente não confunde a gente, a gente fala como não há uma Constituição que é claro, nem a Constituição do mundo que é perfeito. Toda a Constituição do mundo tem um bocado ambiguidade. Mas o que é que está existindo? E diz como? Quando você coloca a gente, o que o legislador miste fala? O legislador conta claro, ele conta como? Ora, quem tem grave crise, ele quer especificar crise, então quando a gente pega aquilo, a gente diz como uma fã, Eles pegaram aquilo, mesmo que falam errado aquela coisa, você diz que é uma fã, que é terrível, Essa é uma fã, que agora é uma fã que não63 isso? E seiascão, массapei no tempo, muitos não lembram. Digam? Depois de reduzir ins�as e enviar para a família, todos os meetsos têm os anos, Eles pensam que ele tem mais pr unfolding. Tem que apenas ele apresentar a Tight chưa série. Mas aí, o que ele fala? e que falou para bater de acordo com a conveniência, de acordo com o interesse. Ora, como se chantejar deputado, ora como se pagar deputado para apetar o assunto, não tem caneta de mesa. E que é aquilo que o legislador fala. Mas para outros dintes, ele está falando como não, o legislador fala que o presidente tem que ter competência. E para ter competência, mas ele tem que ter grave crise. E que é uma crise só de como não, não chamou o pô-bim, o pô-bim. E que é aquilo? E que é aquilo? Então, é o presidente que não ia abrir a linha de caos. Amanhã, ainda bem custando também. A Constituição que se sobrou me estampou. Aquela Constituição, e a Constituição, quando não tem nenhum problema, e fica aqui o problema que não tem nenhum problema, a Constituição que não tem que ser atual. E diz, mas outro problema aqui, a Constituição que ele e o ministro Tine. Fabiá, não tem nenhum problema de quê? O presidente pode bater governo, e pode bater governo, e pode bater a Assembleia, o que tem logo. A Constituição que não tem nenhum problema, não tem nenhum problema de que a Assembleia. Mas não, se só que vai ter isso aqui, e ter isso aqui, nessa nova Constituição, onde o presidente tem que contar, o que é que vamos discutir na Assembleia. Tudo que vamos discutir na Assembleia, ele tem que contar bós, e o assunto que vamos tratar. Assunto que vai privilegiar, que vai ter papel de que a Assembleia. Significa como a diputada, se acerta que lá, e tiraram de eles quase, e que não tem nada de bater papel na Assembleia, que é de conveniência de Sissoko, só que é de papel, para bem acabar comandante, chefe supremo, que é assim. Só que lá. Então, Sissoko vai ter sido mais como, ele, que não bateu no meu presidente do Tribunal Constitucional, ele tem quatro Assembleia, tem três, logo que quatro, já que ele não tisse, e de como, ou qualquer caso, já que eu vou na Bahia, ele tem a maioria e ganha. E ganha. Porque ele aumenta o problema, o problema que nós não temos, porque nós achamos como é problema, para mim, nós não achamos como é, e tem que tirar na Constituição de Guiné-Bissau, de como é presidente, e tem que bater no meu Procurador-Geral da República, e tem que bater no, e tem que bater no, que elas têm que bater no legido, não, para o magistrado lá, que é o pé cujo, de alguém que acha como é mais idóneo. Mas, Sissoko vai ter sido, que nós não temos que mentir, que nós temos que terá, e mentir, e vai ter mais outra proposta, que nós temos que ter mais problemas ainda. Mais problemas ainda. Então, nós, nós temos que, se ver como, que é o caminho, que é a solução em quanto a gente, a solução ele, que é o caminho, que nós temos que enfrentar, e se mesmo, e se temos que enfrentar, e se mesmo, com o conjunto. Nós podemos, tänmos, como é que nós continuamos a manter a mídia, a mídia, o PGC, a mídia que nós vamos levar em nenhum lugar que nós vamos levar em nenhum lugar que nós vamos levar em nenhum lugar o que nós temos que fazer? Não deixe a diferença de lado não deixe a diferença de lado, não deixe a partidos políticos de lado, não luta em conjunto contra alguém que uma raciça é malo, não luta contra ele, não saída e essa é a solução, único se nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer isso, é poder absoluto de nós que nós vamos levar em nenhum lugar se consolidece nós vamos fazer dificuldade em termos de trabalho o país até mesmo nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso eu nunca ter warto fazer isso, eu nunca falado eu nunca falo, eu nunca falo, eu nunca falo nunca falo nunca falo, eu nunca falo nós vamos fazer isso, se conseguir que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso então eu acho que assim, o que eu aprendi como é a faculdade? então é que a minha soca a manga de Guiné se não tem que curar que risco, para ver como se soca é avesso a opinião contrária se soca é avesso a democracia própria com se soca a democracia que existe então não pode permitir alguém, para ver todo o presidente que está falando de ditadura ditadura, ditadura, ditadura que ditadura é permitido para esse povo povo que está permitido presidente ser ditadura se povo que diziri não mora em nosso estudo mas não tem que acabar com isso não é na acabar com aquela vontade é na acabar com aquela vontade não lei não lei que prevê ou com uma por exemplo artigo 40 fala com e fala com uma ou 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 tem que ouvir alguém para depois para prender tem que ter um prazo tem que ter 48 horas detenção tem que ser 48 horas depois o pai vai constituir um processo o pai vai lá assim para ver para ver para ver o pai vai lá assim mas nós não tem que ter prendido injustamente com uma tentativa de golpe e o juiz faz um e tira um despacho que fala com uma que elas tem largado não olha uma se socorro que se gente fala que elas ficam largados que elas ficam largados como é que é possível o pai vai falar o pai vai falar e depois e ele também fala outra coisa já arrega embalo é para gente viver esse é que é embalo não esse gente que está bem esse gente que está saindo do outro lado o que quer chegar é todo para ver que tempo embalo com elas e eles quase maioria de zonas eles são irregular então se está chegando naquela zona e está chegando naquela zona e está recebido para aqueles embalo depois ele tem que ter seu apelido e está pux uma hora se socorro e uma hora se socorro e não é embalo não mas toma aquele apelido para ver ele chega na zona embalo e adota aquele apelido então é embalo nunca 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 que é que é que é que é que é que é tudo que é que é esse não linha esse não linha sempre não definir verdade sempre não definir verdade então é embalo assim esse que gente esse que gente que está bem esse apelido é embalo para ver como é recebido para alguém que é regulo na zona na zona que é esse que gente não que esse que gente que acha como é esse não está na luta de guerra contra outra raça ou que esse que gente então a nós luta para país e para alguém então a me pede tudo guinense de kuma e não deixe a diferença de lado a hós tudo que não puder tentar papel para mostrar que o risco que o país na kure o país que está na causa não dica diferença de lado não junta só se não junta que não pode combater ou ganhar luta para que se interesse que ora que ora que não fala como não é lado ou não dividir que se interesse porque quanto mais dividir pode mais pouco pode ter capacidade de combater mas hora que un pode tener capacidade de combater ele ele se so a os que a gente está discutindo a escola que tem na guineb só quase tris anos que é que é que debate que é que debate a gente pensa que é normal escola que tem no filhos no primos no irmãos que tem escola tris anos bom disculpa a tris anos escola que atende guineb só que é que constitui preocupação de ninguém que constitui preocupação de ninguém na nossa constituição propria está agora consagrado um princípio de igualdade o princípio de igualdade que de igualdade né então que princípio que consagrado de igualdade que de oportunidade não tem oportunidade agora para filhos de coitados com certeza filhos de baú mar se soco no outro lado não é que princípio de igualdade que oportunidade que tem então não tem que continuar discutindo é assunto de domingo não brema não que que não tem que pedir uma brema domingo não que bobino junta não junta nós tudo não combate o mar se soco embalo não combate o mar se soco embalo o presidente está tendo na Guiné Bissau e está tem e normal e normal para presidente tem para gente se divergir que é mas eu tenho alguém que eu falei presidente de república e me se manda na justiça e me se manda na CNE tribunais me manda na toca palmo me manda na tocatina então se tem alguém que embece um poder absoluto não tem que lutar contra aquela lei do mundo que tem poder absoluto de forma que uma se soco tem na Guiné Bissau então não tem que ter capacidade de combater não tem que mobilizar não mobilizar não combater uma se soco é momento que não culpado enquanto não pensa como tal alguém que promotor de Omar Sissoko tal alguém que não tem que juntar que alguém que disser ele não fala ok se disser no bair não luta para não poder tirar não luta não tirar mas se que não discutir tanto partido Madem PSGC APU qualquer partido ele existe ele existe ele existe ele existe então o que não tem que fazer não tem que combater alguém que não acha como inimigo em comum não tem que combatir não combatir para ser ditadura que implementaram na visão com tempo que tem dificuldade de bing caba cada fase e cada fase e cada fase não convoca um outro na sã guineense não convoca não deixa no diferença lar não deixa partidos de lado mas não luta para combater um alguém para não bater um alguém não luta para fazer ele ele só na guine só para já e tem significado e tem significado para ver como presidente de CNE se chamar ou quem miste tem papé que miste então se papé que miste quem que garantia de ele ele ninguém se ficar mal ou fala como não vai recorrer ao Supremo Tribunal Supremo Tribunal na nove onze doze juízes que tenela doze djinti que tenela quem que coude nove se soco se soco que coude nove djinti que está lá então não pode ganhar causa na que pode não vai ganhar portanto tem vantagens para eleição para todos partidos cbs tanto PRS APUS MADEM para perceber como enquanto não tem se soco não tem significado na guinevição e tem significado é até momento entre MADEM e na hora não se soco ele explora dentro eles se soco está na partida de boche candé se soco está na partido de boche candé se soco na tomar boche candé não é governo com a bing e pode até reconduzir aquilo e não reconduzir aquilo que a gente fala pelo menos a minha compreensão é que é possível que o parlamento dissolvido que o governo está mantendo a gestão e está organizando ninguém pode sair lá o presidente não pode dizer o de nome nem dizer que ele mantém a gestão mas aquilo que não aconteceu aqui para ver o governo de iniciativa presidencial o ele está de como o presidente tem que formar esse governo é que a gente não fala como não o presidente tem que formar esse governo e que é governo mas aquilo não acontece então ele pode recondizar o que vai preparar se é partido é PTG todo gente sabe como se formar partido esse é partido de Bocha Bocha não tem iniciativa não queria partido se ele quer não tem o partido de Umar Sissoko para ver como ele eleição faz não é que ele é reconduzido que ele procurou de ser partido ele doce então se é partido ele vai cuidar de ser partido que é ele chega ali ele tem grande número de deputados o movimento vai fazer número de deputados é partido de Idris a própria tem número de deputados Idris concorrer de alguma leição mas ele tem deputado mas ele tem deputado e madem também todos deputados de madem que ele ele tem que estar na zona de Umar Sissoko tem aqueles que estão de brema e de Umar Sissoko então todos que estão no deputados e acham que ele vai ser um novo deputado ele tem que vai ir ao lado de Umar Sissoko então eleição que não vai ser ele para que a gente descansa essa é a eleição para ver como é esse nomeação de Sissoko quem me se pensa deputado que não é ser deputado lá quem me se pensa deputado que não vai ser deputado então a gente sim entre Siala de Madem entre partido de Idrissa com partido de Boche com partido de com movimento bafoto que a gente acha como ser aliado então o que ele vai fazer ele toma e forma que ele constitui maioria maioria que cedo um número significante e ainda chega 68 deputados ou mais para aprovar a Constituição que ele intenção de Sissoko mais nada que intenção de Sissoko mais nada ele da todo partido que acha como está nesse lado ser aliados ou gente que figuras públicas que ser aliados que elas turnam ser deputados só que número 68 ou estenta deputados para aprovar a Constituição aprovar a Constituição para a Constituição eleição 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 que tem significado na Guiné Vissau ele vota ele vota ele presidencial Primeira coisa, o que tem o presidente do CN? Como é que vai a eleição? Como é que vai a eleição se o que tem o presidente do CN? O presidente do CN que tem, a secretária, se a função vai, 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 não tem nenhum som que está lá para pensar como não é o presidente do CN, o que vem da lei? O que tem o presidente do CN? Os presidentes do CN? Então se a gente abrir o juntão, você vai compurar, o país que tem a causa, porque não é o que eu queroanniega. A amissagem é da Europa, a pura maneira de trabalhar para nós, de fim, não temos dinheiro suficiente que não passam na vida. O problema é que nós estamos vivendo que nós lutamos para nós. Nós não temos a luta para eles, para mesmos, para ficarmos neles 50 anos no grupo, para fazer isso, mas não conhecemos o dinheiro. Não, não conhecemos. Mas nós que nós temos a conformação para nós estarmos direto, nos irmãos, ficarmos direto, que 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 é que é que é que é que é? primeiro, a mista ali é que o Estado de Direito não tem dinheiro, não é contente tudo, quem é que o dinheiro não tem na Guiné, quem é que ele vale? ou quem tem ele ligado para falar com uma boa parte, então, e para ir para a pena, para a gente esclarecer, é o homem mistica que a Guiné-Bissau, só no acordo que se dá, só no acordo que se dá de petróleo, que é motivo para que não divergisse, para que toda a população de Guiné-Bissau falasse como não, a mim apoiou uma hora se socou na eleição, mas não é acordo de petróleo, é que é muito fácil, toda a população de Guiné-Bissau diz que ela é unânime, não tem que unir para que ela não falasse, é que é possível, mesmo que domingos que faz isso, nós não temos que ter capacidade de falar com uma, domingos é muito fácil, para que ela é a Guiné-Bissau, que ela é a riqueza de Guiné-Bissau, mongal, quem é que passa, não contando mentira, manga de vezes, se quem quer fazer isso em acordo, quem quer fazer isso em acordo, para mostrar, se quem quer fazer isso em acordo, menos de finalizar, quem quer fazer isso em acordo, não pode ter sorte de fato, porque ela está sem efeito em acordo, a gente vai entrar em acordo, a gente vai entrar em acordo, ela vai pegar an acordo, se não, o avião é um ano Rogers, é um avião, um avião que vai ter dedicado aahltar na Rua, e se задançarermos a ir ter algum lance, se não atender de acordo com a série de avião, ela vai me dar amber, toda a questão de bispo, ah não, e se você for de cober bispo, um chefe, um líder religioso, que é, e se você for de fazer um assunto, não, não aprendi de sipe. Logo, gente, deixa bispo, é bem, e se você for de cober domingo, ele vai ligar, ele vai dizer que não vai sair daqui lá, que que vai fazer? Ele vai, ele vai, ele vai fazer se, dissolver a Assembleia. Dissolver a Assembleia, para gente, gente, ter amado aqui, que vai sair de sipe, é bem, para Assembleia. Goa, não está na Assembleia, e não está na Assembleia, e não está saindo ali, se só que está na presidência, ele vai tocar se violar. Ele vai tocar se violar. Logo, gente, mas, sim, tem amado aqui, que vai falar com a, ah, se só que o comporta de país, como aqui está, é um momento, e ele é contente, e na toque, logo, não está na debate de Assembleia, não está na debate de Assembleia, não está para, não está na uncusa insignificante, que é aqui, não está na taba, não está na taba, e tempo ali sim, não está na chamada, e faz umcusa ali, que não está na disquecer a Assembleia ainda, não está pegando aqui, não tem que acentuar, na uncusa, de como país, que vai mal, só para ver como, que tem escola, três anos na Guiné-Bissau, e deve ser um motivo de preocupação, para ver como, país está compuro, de acordo com geração para geração, a geração, e não papéis passam, não donas passam, não papéis, não tios bem assim, elas passam, não tem tantos, não tem tantos, que não tem que substituir a nós, que não tem que substituir, então, aqueles que não tem que substituir, tem que ter condições de ir para a escola, tem que ter condições de ir para a escola, mas a escola que tem na Guiné-Bissau, tem que ir para a preocupação para ninguém, nem jovem, ninguém, e que tem, a sociedade que não é, que não é, que não é, para falar como não, escola tem que ter na Guiné-Bissau, e que tem, sociedade civil, acabar, sociedade civil, acabar, sociedade civil, a nossa pasta, de governadores, que miste, jovens, jovens, está vendido, jovens, tudo, a nós, o que mais interessa eles, ir de outra vida, rápido, para poder, compor caça, para poder, fazer o que, para furtar dinheiro, só o que é que importa, jovens, e o que preocupa eles, e como, o país que não vai bem, para não lutar, para a democracia, porque a gente luta para a democracia, então, o que muda a gente que a gente luta para a democracia? Se a gente luta para a democracia firma, o que muda? Principalmente, na tempo de Jomaf, que é a crise, que é a situação que nós estamos neles, de Jomaf, de Jomaf, de Jomaf, a nós, não tem que tocar uma, se soco palmo, não tem que tocar uma, se soco palmo, para ver como, e a nós, a situação mais está direita, a situação mais está direita, gente, que é interessante, não pega, acentua na situação, ou discussão, que tem fundamento, para falar, domingo vai presidencia, que é a mais, que é a mais importante, de que papel de escola, que tem na Guiné-Bissão, que é a mais importante, agora, de que papel, de rapto, que a gente não é raptado, na Guiné-Bissão, que é a mais importante, de que papel, de nós, deputados, que não, a presidência, domingo vai presidencia, é livre de ser o motivo, de grande discussão, mas, qual a que tem agora, que é a juventude, que é aquilo, juventude, que é aquilo, deputados, que tem liberdade, radios, fichados lá, a revelia, e fichado o rádio, depois, ele vai criado a lei, que não é bem, corresponde, com quem fecha o rádio, quem é o papel, que é aquilo? Ele vai fichar o rádio, depois, ele vai criar, nascer o conselho de ministro, ele aprova alguns, ele fala como não, decreto o lei, ele fala não, e o rádio, ele tem a condição, de fichar ali, decreto o lei, mas, ele foi fichado, para já, a priori, quem é o papel, de que assunto? Quem é o papel, de que assunto? 81 rádio, comunitária, fichado, quem é o papel, de que assunto? Quem é o cacibicu, rádio, comunitária, e tem vantagem, na nossa comunidade, e tem vantagem, na nossa comunidade, para ver como, eles que estão incentivando, eles que estão, que estão, ficando, explicando a comunidade, que é, que é, por exemplo, na questão de covid, que não está nela, eles que estão ficando, passando publicidade, passando comunicados, Por demonstra eles, o que eu tenho que fazer? Então, se eu vou fechar aqui rado só para ver como eu acho, ou para gente papia, ou para gente papia, ou para gente fechar só rado, eu vou ter motivo, porque eu sei rado capital, eu vou ter motivo para aquilo. Então, eu acho que não, eu tenho que fechar tudo rado, até rado comunitário, ou se eu quiser, a população precisa de ouvir. Na interior, quantas zonas que você consegue ouvir a televisão de Guiné-Bissau? Manga dela. Quantas zonas que você consegue ouvir rado nacional? Manga dela. Então, se você vai querer ser rado de comunidade, você acha que eu tenho que fechar aquilo. Eu tenho que fechar aquilo. Que alguém que você acha aquilo é justo, para falar que ele está a continuar a apoiar o marxista, para ver como ela faz uma boa coisa. Que ela faz uma boa coisa. Que ela é o que é o motivo de discussão, de jovens. Para ver, jovens têm que levar uma coisa em conta, e dizer como, a nós, de toda maneira, bem ou mal, a nós que nós vamos tomar o destino de que país. Então, a nós que não tem que defender a verdade a nós, para amanhã, a gente tem que ter uma condição de defender para nós. Se não quer defender a verdade a nós, não está na mentira, não continua na mentira. Amanhã, não é bem vai estar na mentira, não é bem vai ser para a gente defender a mentira, não quer ter uma condição, para ver como é, não quer defender a verdade. a verdade, a verdade é sempre a verdade. A verdade é sempre a verdade. Uma vida assim, uma vida de toda maneira, a verdade está nesse lado. Então, a nós não temos condições de lutar para a verdade, para amanhã, alguém tem que lutar para a verdade, para nós. aquilo que não tem, aquilo que não tem a jovens, aquilo que tem que pôr na cabeça. E cá, para curir, para pastas, curir, para falar como não, me ser o próximo deputado, e logo, não tem que fazer tudo, com a revelia, e que importa. E que importa. Então, esse caminho bem passa, para pedir tudo de gente, para receber como é, que não tem que fazer, não é solução, dê-me. Não é solução, não tem que falar como é, e, 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 e abranger todo mundo, né? Mas, essa é a solução. E, como é, não, não, não junta, não chama um outro, mesmo que aqueles que não, não é irmãos, que não acham como é, faz mal, a Guiné-Bissão. Não chama eles para bem, para não lutar, para não defender democracia. Como é que não pode defender democracia? E, ora que não luta contra o Moro Sissoko, para não tirar o Moro Sissoko na poder, para ir, e, como é, se consolidar esse absolutismo, não pode ter condição, nem derrubar no país. E, não é ser pena, não é ser triste para tudo guinense, mas não é papia. Suma, por exemplo, na Togo, e tem gente que seca por diarriba Togo, para ver o presidente que está na Togo, e que é que fala, como é, se papé fala, para que não tem ninguém, e, 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 que, que lugar. Então, o presidente, ele conta na ser, mesmo que ele é um fácil, ele tem que ganhar, para ver o papé falar, para que não acorde ninguém, que lugar. Então, isso é bem a condição na Guiné-Bissão, é uma coisa triste. Aos, não, não, já arabes na Bai, na Bai Guiné-Bissão, não, só que ele está na punta, para ver o que é que vai na Bai. Amanhã, não, não, só a gente falando, como é, é, e, de nós, isso de nós, não pode fazer nada. Mesmo, que está na Europa, botar uma documento europeu, que é, que está a poca, ou seja, europeu. Abo, e, 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 eu sinto orgulho, de, hoje, a terra, também, compura, uma terra de outros, gente. Então, o que é, que não tem que fazer a nossa? Não luta, para não ter a nossa. Não luta para não ter a nossa. Manga de gente está desmotivando, não tem ideia. Manga de gente está ligando, você não é política, deixa a política, para para pedir a Guiné. Mas, a gente não acha como é, nunca pude parar para pedir a Guiné, para o antigo presidente dos Estados Unidos, está falando como é, e que aqui bons, e que aqui bons que estão dando a terra. Por exemplo, lembra-se só que aqueles que estão dando a terra, e que bons que estão tendo a tempo. Mas, nós não achamos como é bom, não deve ter tempo, para lutar para a Guiné-Bissau. Para ver, aqui é mau, quem é mau já? E que pode fazer nada? E que pode fazer nada? E que é mau já? E que que pode fazer? Mas, aqui é bom, aqui é bom, o falancante é na tempo de lutar para a Guiné-Bissau. Mas, não distractions para a Guiné-Bissau, Agora, você tem que ganhar um jogo, mas está na bancada. Está na bancada, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa eu sei, não pode marcar para o gol, mas pode entrar ao mercado. Isso que acontece, se uma arrumada de gente, é que a gente entra na política mas a gente entra para o país não tem que entrar na política todo independente portar o país partido mas sempre lutar para guardar sempre lutar para guardar para finalizar o presidente do partido vai para a presidência é bom para a gente compreender uma coisa é uma coisa que os militantes podem ficar furiosos para a gente ter calma e não tem problema o presidente do partido vai lá ele vai lá para o mandatário para o bureau político do partido o partido é membro superior do partido que manda e fala para ele então ele está arriba do partido ele tem que ouvir recomendação do partido logo ele vai então ele vai lá para ver como a gente acha se outro alguém vai lá e fácil se só para o pessoal falar sim senhor que eu vai lá mas quem mais tem condição de contar se souMa o que ele vai dizer o que ele vai lá é o presidente do partido então o presidente do partido é que ele vai lá vai contar o que ele vai lá e disse quem ele vai lá Mas o que ele vai lá então ele vai lá poder lá mas ele vai lá só para o caso para ver o mandato é tudo que a gente fala para falar com o presidente Domingo Simões Pereira vai na presidência e vai pedir que ele seja vice-presidente da Assembleia. Depois, ele fez o impeachment e depois ele chegou para ele e para o Supriano. Essa é a coisa básica. É o mesmo que está na escola. Como eu podia bater a Assembleia do presidente republicano no momento da Guiné-Bissau? Como eu podia fazer? A única forma que eu podia tirar o presidente da Guiné-Bissau é o artigo 72, número 2, que daqui lá, e conta como? Ora que os deputados, um terço, ele recorri para o Procurador-Geral da República, ele faz aquele requerimento de ação penal para imputar de alguns crimes. Então, o Bacari-Biá podia tomar aquele crime que ele fala, e o Bacari-Biá podia tomar o fundamento para levar para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, se é julgado, é condenado, logo ele está destituído. Só assim que pode fazer. Mas, na Guiné-Bissau, no momento, quem está garantindo que uma boa parte de passos? É passo, é passo. Primeiro, se você vai fazer o Bacari-Biá, se você vai falar de novo sem o Bacari-Biá, se você vai fazer o Bacari-Biá próximo, ele vai levar o próprio requerimento, ele vai dar uma bofotada. Ele vai dar uma bofotada. Mas, se você vai fazer o Bacari-Biá, mesmo que ele passe no Bacari-Biá, não sabe como ele passe no Bacari-Biá. Ele vai levar para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal, tem 12 pessoas que estão lá, e 9 pessoas que estão lá. Como ele poderia ter condições de destituir o presidente? Estes que já estão na biblioteca, você pode levar para o Supremo Tribunal, o que você tem que fazer, você pode levar para o Supremo Tribunal. Muitas pessoas que conseguem, elas pensam que nós não temos vivido no século passado ou que precisamos ter dinheiro, ou que ela tenha tomado dinheiro na mão de milito como um pouco, mas elas tinham que pagar dinheiro. Eu achava que elas tinham que pagar dinheiro. Eu achava que elas tinham que pagar dinheiro sóадцam, eles achavam que eles não tinham que pagar dinheiro só por milito, para que eles não pudessembrar comer, ou para que eles pudessembrar de biste, que não tenha dinheiro. essa coisa básica nunca, nunca nem se dois terços nem se 102 deputados de tudo, de cirícola e tem que fazer um requerimento eleva para procurador-geral da república, se miste avançar quem avança? e quem avança qual? procurador-geral da república que lei que não miste muda na nossa Constituição e está nomeado para presidente presidente se pula, se contra Bacaribia é elevado ele é elevado, é irrecibil se o presidente não está tirado a vontade nada que não sai nada que não sai e se juntou com ele na Portugal ele não vai para direito comparado ele na Portugal, procurador-geral da república se nomeado para presidente e está fazendo cinco anos o que é por retirado cinco anos, nem se vai contra a lei o que é por retirado ele está nomeado para cinco, para uma legislatura e não vai para o retirado descansou-t Trading mas o que ele diz mas o que ele diz se não é a alguém que ψa me manda para o procurador ele diz o que ele diz ele diz ele diz que 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 ele diz ele diz que ele diz ser o presidente de ANP, que ele é cabardado, que ele é um panfleto, que ele é mentira. Tudo de antecibir como, vice-presidente de ANP, e camarada, e, como é, Augusto, não, nome que não esqueci, de APU, antigo vice-primeiro-ministro, Armando Mang, tudo de antecibir como Armando Mang votado e convocado em uma sessão que o Cipriano pode convocar, ilegalmente, que o Cipriano tomou posse, que dia que o Cipriano tomou posse, e que sessão que o Cipriano armou na mão. E só jogaram de Cipriano, que ele vai se sentar na mesa, para ver a cumplicidade, que é o ministério do interior, então, para ver a cumplicidade, que o Cipriano vai se sentar na mesa, mas Armando Mang e vice-presidente, vice-presidente de ANP, que foi cogido em uma sessão legalmente constituída, para a maioria de deputados, para a maioria de deputados, todo mundo sabe aquilo. Como é que o DSP está vindo falar com uma, o DSP é misto e baiceiro, que ele é cabardado, descansa a boca a cabeça, aquela catiga de gestão. O único que é que o país é pedir, e o lugar é de nós, então, não tem que colocar alguém lá, não tem que colocar alguém lá. Mas o Cipriano, que é o caso de uma camiseta, para ver se o Armando Mang, a hora que ele não sai, para ver, a hora que ele não sai, ele fica a instrução à vice, que seja do Santo Câmara. Então, a hora que ele vai pensar que vai sair de três mundos, a domingos, ele vai se curar. Aqui, a hora que ele não sai doença de Atlanta. Doença de Atlanta, vai para Cuba. Logo, se vai para Cuba, quem vai ficar lá em Santo Câmara, para ver que ele já que se é segundo vice. Mas se o Armando Mang está lá, só ele na primeiro, e todos os malandris aqui na face, ele vai se acertar. Ele vai se acertar. E só o que ele vai, e o que ele vai se acertar, para o Armando Mang, o que ele vai ser legido, e não se são legalmente constituída, que é convocado para ele próprio. Ele próprio. Ele próprio. Então, ele vai se acertar, ele vai se acertar. 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 e a presidência, e gravado, que é que é verdade, que é mentira. Domingo chega de gravado, que é mentira. Conversa com a piano, não é crime, se soco pedir para Domingo, que é nada, se soco que Domingo, e é que você encontra uma manga de tempo, Domingo tem uma manga de tempo, para a gente se ver. O Domingo sai de estudar, eles que tem esse socorro, eles que tem ela, eles que tem a fila menos cabral, para Gabriel só, eles que tem esse socorro, esse socorro sim é. Então, para a gente descansa, e a manga de gente, o Domingo chega para Domingo, para vir falar como é, e Domingo ocupou, e não me soca por isso, não é estabilidade, para virar como é, além lá, e não chama gente para ir buscar consenso, e não é que vai, agora Domingo está mais, e que ela está em crime. Aí sim, que Domingo, que ora que na PSG, ora que na PSG, Domingo está tomando deliberação, e voltado para 90%, tudo, volta assim, e dá para falar, ué, democracia que tem na PSG, não conta a voz, não conta a voz como a PSG, eles que tem democracia, eles que que Domingo fala, que lá que está cedo. Mas, que mesmo dintes, ora que tiraram uma resolução, 60% vota a favor, 40 vota contra, então, fala, ué, não conta a voz como a PSG tem problema. PSG tem problema. PSG tem problema, o que a gente 40 dintes, tudo, vota contra. Esse que dintes, eles que dintes, que miste a voz, para Domingo, que a Bahia, para vir mais para a Pia. Então, se o Domingo, o que a gente tem que falar? A gente tem que falar, eles fazemos ser o que lá. Não, Domingo, se nós falamos, уетa para a Constituição, vai debater a Bata, debaixo nível, debaixo nível. Domingo, eles estão passando a conversar, olha o que é sucesso. Domingo, eles estão passando a fala, dois tentos, se o Turks lembra, a gente tem o Supremo pronunciar, para ter antes de Supremo pronunciar. Domingo, ele tem contensio, ele não pode pronunciar, e os Supremo pronunciar. Mas, a gente tem o Supremo pronunciar, ele conta como, Então, o povo Guineyense não respeita. Mas não contיןamos mobilizados. não não continuar determinado não não convoca tudo filhos dignos que acredita como só verdade, não não ser capaz de atingir justiça estabilidade, paz para não projetar o nosso desenvolvimento para não juntar nosso tudo e não continuar, não luta para firmar realmente valores na pátria da Mirka Cabral. Portanto, essa é a minha posição um homem que é que o Supremo Tribunal de Justiça fala, não se vi com uma contencioso ficha não se vi com enquanto cidadão tem que respeitar leis de seu país que é que papia? Enquanto cidadão tem que respeitar leis desse país, então acerta com uma contencioso ficha e reconhece que resultado mas que é que ele inagigida se ele lei de Guiné-Bissau que fala com uma ou que vai me ter contencioso, tribunal respondia, tem que acerta obrigatoriamente, então que ele mesmo lei que fala com uma, presidente tem que vai empossado na maioria de deputados a gente fala para não ir contra a lei para ver que é que a gente tem que ir contra a lei para ir contra a lei domingos ele acha com uma e tem que baixar de nível embocado e tem dificuldade de compreender nível de domingos se mostrar aqui alguns políticos que não tem então é momento que ele tem que fazer ele que tem que reabastar para estar com eles suma que elas estão por ir a subir que elas estão a ser nível normal então domingos tem que rear então que iria agora que iria assim que vai à presidência para ver como ele está ele está na Ferrari e ele está retribuindo a pé para outros estes outros estes estão na pé então ele domingos ele acha como que tem que fazer ele para a Ferrari para permitir gente para ir para ele que iria assim para ir para não compreender nada de crime que está aqui domingos baila como sendo líder de maior partido na Guiné-Bissau líder de maior partido na Guiné-Bissau e chamar partidos politicos ele pode bailar à vontade porque tem que ter nenhum crime que está naquela então para aquilo eu falo vamos ficar ali para ir a música que música de momento de Mario música de momento de Mario de Mario a música Eu não preciso ser a cara aqui, cara. Eu não preciso ser a cara aqui, cara. Eu preciso ser a cara aqui, cara. Eu não preciso ser a cara aqui, cara. Homem que impusse esse nome, menino. Vou antealir esse menino. Recebi tudo, mulheres. Gostei de vida, via. Gostei de babilíno. Militar. Fica só pegar civil. Suta que vinto aqui. Que ama que pusse militares. Tem comigo que sabe, que não sabe. Vem verão, vai dar uma decisão. Estarão pra mistir. Se não morrer, cumpra problema. Leva a política. Cata, faça um teatro. hein Cancí, safe, faz de cinema. Leva, bro. Boirini, maqui. É fácil de cada filho. Gosta de年前. Cara de se, que de novo tá? Nอก in,vem, que legal de cidade. Irre vez de alguém. O tanto dar o público quanto ao primeiro. Ele sabe o estilo e ele tem o estilo pequ seid. O que o sentido minimize? O tamanho进 graders. Um grande incre U, meu né, seuца. Exato! Ballou! Melou que soco porque Mc donaldante. MeIU, que a sua família começa. trophy! Be Primeiro! Ok, não deixe a bala se isso pegou a cabeça. E o que nós falamos é para nós continuarmos mobilizados, nós continuarmos com determinação, para dizer como é que não há razão para que nós não ganhamos a luta, mas sim não há determinação. E que há razão para que nós não ganhamos a luta, mas não há determinação a nós tudo. De nada. Para nós conseguirmos ganhar a luta. Essa é a luta, e a luta de qualquer partido, não. Essa é a luta para firmar que valores na Guiné-Bissau. Para firmar a democracia na Guiné-Bissau. Isso não tem nada a ver com o Madem, o PSA, o outro partido, não. Essa é a luta para salvar a Guiné-Bissau. Se você tem interesse na Guiné-Bissau, se você tem interesse de destruir a Guiné-Bissau e tomar riqueza e vai sentar na Dakar. O único interesse é se você conhece. Se você tem nenhum tipo de... Não, 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 tem dois anos, dois anos e tal que se você senta lá. Quem é bem que tem esse papai? Boa, dê aquilo lá. Então, Yaru Sukuma, tal presidente, bem, tal presidente, bem. Não sei bem o que que é que é disso. Que que é que é isso? O que é que ele muda na vida de população? Aos que a gente manda vive mal. Aos que a gente manda vive mal. Então, vindo de que presidente que está chegando lá na Kikau e está recebido com morremias e está recebido com dinheiro de povo, qual diferença que faz no povo? Aquilo que a gente não discutiu todos os dias. Qual diferença que faz? Pelo menos a nós não vontade ou não interesse em que é. E de hoje a população não vive drito. Mas se a população não vive drito, pelo menos, é diminuindo a pedindo. É diminuindo a pedindo. Alguém não tem dinheiro aqui, não tem cinco mil e não tem pedido cinco mil mais. Não. Então, a hora que a gente tem, é vindo dez presidentes de história, dez presidentes, é bimba, e tem uma diferença na vida de população. Não está falando, ah, é barato. Turma, não era a gente que me disse, mas... E na face grande, a população está na... Mas um litro de óleo está na mil e quinhentos. Está na mil e quinhentos. Quem é que conforma com aquilo? Um quilo de carne na Guiné-Bissau e são cinco mil e tal. Como é que é possível? Como é que é possível a população que... 30%, quase 13% de população de Guiné-Bissau que vive de estado. de Guiné-Bissau que vive de estado de Guiné-Bissau que vive de estado de Guiné-Bissau. Que outros turos também vão buscar, salva quem puder. Salva quem puder. Como é que é possível para que país, vinte e tal mil, carne, pizza, osso, o que pode levar três mil para comprar pizza? Como é que é possível? Como é que é possível? Então, esse que não é o motivo de criticar esse socorro. Aos e cá tem escola. Não, meninos que estão na escola. Três anos. A gente se conforma com aquilo. E acha que o país está direito. Todos estudantes de Guiné-Bissau que estão no mundo fora, estão tendo dificuldades. Estão tendo dificuldades para ver como eles são burros e não. E para ver como eles têm estudado o suficiente. E quem têm estudado o suficiente, eles também pagam consequências no campo de estudo. se eles pagam consequências para a pessoa chegar lá no campo. Se eles ficam em uma matéria exclusiva, como é que são básicos, mas o que é possível para o trabalho? O que é o trabalho? Imagina se nós não terem dificuldades, que naquele momento vai ter greve, que não terem dificuldades. Imagina pessoas que estão bem atrás. Que estão na escola. Três anos que estão na escola na Guiné-Bissau. Três anos que estão na escola na Guiné-Bissau. Se socam na rua de pessoas na presidência, é na bája. É na bája, é na goza do povo. É na bája, é na goza do povo. É na bája, é na goza do povo. Para ver como eles, é na comer, é na bebê, é na fazer o que é mistério. É na tendência de dinheiro, é na fazer. Então, o que está certo? Militares, o que é que eles gestem no país? Todo o país do mundo, o que é que os militares gestem? E para definir esse território. O que é que eles têm vantagem de militares gestem? O que é que eles têm vantagem de militares gestem? O que é que eles têm vantagem de militares gestem? Então, se o território não é violado, se os militares cruzanam é que eles têm problemas. O que é que eles têm�러? O que é que eles têm vantagem de militares? Se eles têm vantagem de militares na Guiné-Bissau, não têm vantagem de militares em que eles não tinham amor de militares? Eles têm tretas na ressentir e, tranquilo. Os militares do outro país, todos os militares querem entrar na fronteira da Guiné-Bissau, eles ficam na Guiné-Bissau e entrer em presidência. Gente, ela não tem problema Gente, ela não tem problema A população de Guinébio Só que não tem um militaço Não pensaram que não é militaço Porque não tem um aluno A gente não tem um aluno Não tem um momento Que estávamos com um militaço Não tem um militaço Ou alguém que tem arma na rua Não tem um militaço Não tem um militaço E o que isso vai acontecer O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?